RISORAMA Gente, eu tô super feliz de estar participando de novo desse RISORAMA e agora uma performance cinema Devo ter esquecido da filmagem Eu não sou o Daúlcio, não sou o Bastinho da Caixa e não sou o Mário Brás Que nem quando você tirou um táxi, você tem um parque, você diz, você vê, querido Mas ela tá rica, aquela modelo, bonita Falando que o começo da carreira dela foi difícil, foi muito sofrido Ela teve que batalhar bastante A grande virada pra ela só veio aos 13 anos Olha, a minha grande virada com 13 anos foi zerar o Mário Brás sem macete Assim que eu consegui, assim que eu consegui trabalhar Eu acho todo mundo bonito, isso é efeito colateral de uma temporada de shows que eu fiz em Rondônia Vou dizer uma coisa pra vocês, gente Se Deus é brasileiro, saiba que ele sacaneou Rondônia A Fábio da Câmara A Fábio da Câmara A Fábio da Câmara Obrigado.